Eu não queria te tratar tão bem quanto eu deveria. Talvez, eu não tenha chamado de tantas coisas que eu deveria ter feito. Aquelas coisas que eu deveria ter feito, que eu deveria ter dito simplesmente nunca tive tempo. Você sempre esteve em minha mente. Eu estou tão solitária. Você sempre esteve em minha mente. Como uma ponte. São garmas turbulentas. Eu me estenderei. Talvez, eu não tenha te abraçado em todos aqueles solitários momentos. Eu acho que nunca te disse o quanto sou feliz que você está aqui. Estava cego. Sinto muito. Todos os seus sonhos estão até mim. Vejam! Como eu estou linda. Você sempre esteve em minha mente. Estou ao seu lado. Navegue tanto pra teatro. Navegue o seu caminho porque estou navegando bem atrás de você. Você sempre esteve em minha mente. Esta é uma senhora. É uma senhora. Esta é uma senhora. E esteve em minha mente. Amém. 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 A little piece I should have stayed and done Let us come out with the time You were always on my mind You were always on my mind You were always on my mind